Música Além de ser chefe da sessão de conformidade processual do STJ, Ana Carolina também já foi selecionada para capacitar os novos servidores nomeados em 2015 no tribunal. O conteúdo, admissibilidade cotejada. Nós identificamos quais são os óbvices da inadmissão do recurso especial, isso na decisão que nega seguimento, que na verdade inadmite o recurso especial. E avaliamos se o agravante se refere a cada um desses óbvices. Bom, na ocasião foram 40 servidores, eu fiquei responsável por 10 deles, e os outros três instrutores, cada um também por 10 servidores novos. A servidora sabe que pode ser convocada novamente para ministrar outra capacitação. É que o projeto Gabinete Escola vai capacitar os novos analistas judiciários dos gabinetes a terem noção básica do trabalho. A ideia de não deixar o servidor perdido com o trabalho e o trâmite processual do tribunal foi possível com a edição da instrução normativa pelo presidente ministro Francisco Falcão. O Gabinete Escola não é um lugar, não é uma sessão do tribunal, não é um compartimento do STJ, digamos assim. Ele é um processo de aprendizagem, o Gabinete Escola. Então o servidor vai passar por uma formação básica, em duas áreas específicas do Superior Tribunal de Justiça, para que quando ele seja lotado no gabinete de um ministro, ele já vá, pelo menos, com um conhecimento básico de como funciona o STJ, a tramitação dos processos no STJ, e algumas triagens que ele vai aprender e também a confecção de minutos de decisões. A intenção é capacitar na análise, primeiramente no manuseio do processo, conhecer como o processo está indexado, quais são as peças prioritárias e, em se falando de agravo em recurso especial, que é a classe, objeto do nosso trabalho, duas peças são fundamentais, que é a decisão que inadmite o recurso especial e a própria petição de agravo. Então eles vão ter conhecimento sobre essas duas peças, habilidade na leitura das peças, para conseguir identificar quais são os óbvices de inadmissão e, em seguida, identificar se o agravante, ele se referiu a cada um daqueles óbvices. Esse treinamento vai ser dado pelas duas áreas que estão envolvidas no gabinete escola, tanto a Secretaria Judiciária como o NURER, que é o Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Especiais Repetitivos, que é um órgão ligado à presidência. Então, nessas duas áreas, Secretaria Judiciária e NURER, ele vai receber esse treinamento. O ideal é que ele comece esse treinamento na Secretaria Judiciária e, depois, ele termina esse treinamento no NURER e, terminando esse treinamento no NURER, ele estaria apto, então, a ser lotado no gabinete do ministro. Ou seja, a partir de agora, bastou ser nomeado para assumir o cargo de analista judiciário em um dos gabinetes do STJ, que a capacitação será imediata para o novo servidor. E a duração do curso? Aquele servidor que tem mais conhecimento em processo, que talvez já tenha trabalhado com agravos, ele vai ter mais facilidade em executar o serviço. Agora, aquele que não tem, então, ele vai demorar um pouco mais de tempo. Dentro da instrução normativa, número 18, o prazo é que essa pessoa fique aqui seis meses. Mas, dos que a gente já capacitou até hoje, o de maior duração foi dois meses. Agora, isso não impede que os servidores que já fazem, que já são servidores de longa data do tribunal, já são servidores do STJ, que eles queiram participar do gabinete escola. Nenhum problema, ele vai dizer, olha, eu quero participar do gabinete escola, porque há um treinamento todo específico e, em fazendo isso, ele estará melhorando o seu currículo, vamos dizer assim, para pleitear uma vaga, por exemplo, no gabinete de um ministro. À medida em que a pessoa se capacita, ela adquire um conhecimento que dá velocidade, dá melhor percepção e também mais segurança para executar os serviços, principalmente aquele dentro de gabinete, de ministro, em que a pessoa precisa estar bem segura daquilo que está analisando e com os conhecimentos técnicos e as práticas também, que façam com que o processo de trabalho seja mais veloz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti